Eu lembro até hoje quando meu filho Vitor veio contar a primeira experiência sexual dele. Falei, Vitor, senta aqui e conta pro papai. Ele falou, não dá. Vai tomar no seu... Viado. E tinha uma menininha na quinta série também que eu gostava muito dela. E ficava escutando... E o cara... E o Boca é tiozão, véi. O Boca tem seus 40 e tantos anos, tá ligado? O Boca é um... Caralho, o Boca é um... O Boca é velho, tem quase 40 filhos da puta e lembra o negócio de quinta série. Claro, tem que ter idade pra ser seu pai, né, bora? Vai tomar no cu. Foda, véi. Sexo é um bagulho muito banalizado, véi. É bom pra caralho, véi. Transar é bom, meu irmão. Mas é bom você transar com aquele feeling, tá ligado? Com aquele... Com aquele... Aquele tesão que você olha pra pessoa e fala, caralho, véi. Hoje à noite o bicho vai pegar porque eu sou todo seu, meu irmão. Tá ligado? Uhul! Eee? Tá querendo, tá querendo, tá bom? Te pegando, foda. Tá querendo, velho. Um guloso, esse menino, velho. Tá que tá com... Tá piscando. Vê, tem uma pergunta aqui pra você. Pergunta aí. Vai dar um pouco pra mim, vai. Vai, é foda. Ah, véi. A gente tá pedindo um salve aí. Pô, amigo, mandar um pau no cu do céu, galera. O Daniel tá pedindo um slave, um escravo com acre. Que da porra, amigo. Rapaz, no Acre, véi. O que é que é que é o Acre, véi? Como é que a internet de lá, foi? Tá assistindo junto com os amigos dele, Luiz e Pedro. E tá pedindo pra você mandar um salve pra eles aí. Manda um pau no cu do Luiz e do Pedro. Duro com força. Megan. A galera tá... Esse trio aí deve tá fazendo meninagem aí, véi. Tão fazendo menina. Pega menina. Pega menina. Pega ali, né? Pega aqui. Pega ali. Eita, se engano, fizeram a mão boba aí, não sei o quê. Nada disso, amigo. É, brincar de gatomia sem menina não dá certo, não. Esses três meninos tão como? Não tá entrando X-Videos lá. Eles foram ver o primeiro mamilo que apareceu na frente no YouTube. Tem a sua... Vou pedir pra sua mãe sair de banheiro, que ela tá ficando bom. E quando ela vir pra cá, vou pedir pra ela tirar o roupão. Que é isso, amigo? Você se interessou logo nos três meninos e não foi... Viado. Vou deixar pro... Pro Boco, ó, Boco. A irmã do Fontainha, do Guilherme Fontainha, ela tá afim de você, véi. Ela tem a... Ela é da cabeça grande e tem a cabeça rachada também, véi. Guilherme, ó. Pesou mais de 20 quilos, bateu o coração, mijou sentada, amigo. Pode mandar pra nós, quer? Aqui não é igual o Windows, não, viu? Aqui eu finalizo a tarefa sem miséria. Eita porra, amigo. Até a irmã da cabeça rachada. Eita, filho. Aqui é o seguinte. Ele não entendeu aí. Ele ainda não entendeu, véi. Ele ainda não entendeu, véi. Não, nada disso. Já falei que mijou sentada. Mijou sentada é nóis. É óbvio que mijou sentada, meu. Nada disso. Eu ia falar isso. Mijou sentada é de novo, mano. Então eu achei isso, tá ligado? Aí eu deixo tudo pro meu filho aí, que meu filho que gosta. É você que falou, amigo. Nada disso. Você que disse aí, cara, amigo. Nada disso. Aí, pesou 20... Você falou que pesou 20 quilos, tá dentro, né? Então quer dizer que você gosta de pica de 20 quilos. Não, pesou 20 quilos, bateu o coração e mijou sentada. Ele tá encarrando, amigo. Você é que nem um elefone. Você gosta de um elefonezinho, né, véi? Nada disso. Se pegaram, né? Você gosta... Faltou uma leite de macho, bro. Você gosta... Você gosta do gigante, amigo. Não, não vem a dizer que eles fazerem, não. Não vem a dizer que eles fazerem. Boca, abre a boca e fecha os olhos, Boca. Jogue sua mãe de perna aberta que eu faço isso. O Boca é aquele cara que quando vai em um zoológico, os caras escondem os elefantes, senão ele vai ficar debaixo. Até que o cara querer pegar uma pica de 20 quilos, véi, esse cabanho é reguloso, véi. Não, nada disso. Rolo eu deixo tudo pra você, filho. Não, pelo fora. É que o filho baixou o pai, né? Você falou que quer a cabeça rachada aí, porra. Não, a cabeça rachada é sua mãe. Filho de peixe, peixinho é, aí ó. Filho de peixe, peixinho é, vai tomar no seu muro. O que é a cabeça rachada? O que? Vai dizer... Ah, tu bota na boca toda semana e não sabe. O que? Tu bota a cabeça rachada na boca toda semana e não sabe o que é. É aquele que você beija e bota de bato na cara, tá ligado? Você não tá lembrado, não? Meu Deus do céu. Não pergunto mais nada. É melhor. O pessoal tá lhe respondendo, o pessoal tá lhe ajudando a entender aí, ó. O pessoal tá lhe ajudando a entender aí, ó. O pessoal tá lhe ajudando a escultura pra caralho. Quem não seguir a live e apoiar esse imbecil, eu vou puxar o pé de noite. Só queria dizer isso. É massa esse programa, velho. Você chega e fala, tá ligado aquele espacinho que fica entre seu pé e o lençol? Quando você descobre, eu vou pegar naquele cantinho, só naquele cantinho. É. Vai pegar e... Na sua mãe, Link, filho da puta. Aí, que isso, rapaz. Isso é malicioso, meu irmão. Você tá quietinho. Eu sou um menino de Deus, casado. Menino que Deus guarda, né, filho? Três filhos. Duas meninas e um menino. Lá de barro duro. Seu cu. Um barro duro, caralho. Esse menino tá de procedência duvidosa, hein. O cara sabia o que eu vou achar por aqui. Nasceu homem, né? Nasceu menino. Não passou pela misa, né? Como é, velho? Vai tomar no cuido. Você vai achar a misa, brincadeira. Tem que ser moderador aqui do chat pra poder mudar a vitória. Depois eu coloco. Depois eu coloco. Depois eu coloco em ti. Lá nele. Poxa, o moderador, amigo. Ah, não, não. Negativo. Nem o moderador. Coloca nada aqui. Brincadeira, neutralidade. Porque, amigo, você tem que ir pro Ferreiro. Vai onde estava o gigante. Eu vou fazer o... Aí é foda, velho. Aí é foda porque... O Gelson... O Gelson definiu um salve faz um tempo aí. Mandar um pau no cu do Gelson, amiga. Eu não vi não, filho. É porque eu tô jogando, velho. Se os caras não me avisarem, fodeu. Eu não falei nada, Boca. E tu também não vai falar, não. Oxe. Ih, rapaz. Ali de segredinho aí, né? É, os caras tão de segredo, rapaz. Trabalha aí, porra. Eu tô achando que vai rolar uma cavada aí, Boca. Vai ficar com o popote liso, hein. Será quente. É, é. Ô, caralho, Boca. Não é isso, não, filho. Tô falando pra ela que eu quero o meu menino sempre bem apresental pra arrumar um namorado decente. Meu filho, SMzinho. É, ele tá programando, na verdade, uma depilação pra você, Vitor. Nada disso. É papo. Amor, SMzinho? Eu nunca reparei na tua teta direito, Vitor. É muito... Oxe. Não, é teta, pera aí. É peitoral. Peitoral, aqui, ó. Ele falou meu peitoral. Peitoral de aço. Peitoral de mar. Pera aí, pessoal. Pera aí, pera aí. Vamos falar sério. Sabrina, continue descrevendo o que você acha da teta de Vitor, por favor. Tá saliente, né, Vitor? Amiga, eu tô achando que você tava pra caramba, né? Rapaz.